Música São duas horas da manhã e vamos comentar a primeira noite do Rock in Rio. Primeiro vamos aos principais equívocos. Uma homenagem equivocada ao cantor Cazuza, em que os convidados, entre eles Rogério Flauzino, Maria Gadu e Bebel Gilberto, repetindo a sua performance de Bêbado Atrapalhado, não tinham a mínima noção do que eles estavam cantando. O único intérprete a realmente sentir as letras foi o Ney Mato Grosso. A outra mancada foi colocar o Living Color, que é uma banda que está acostumada a tocar para grandes multidões, no Sunset, que é um palco para plateias menores, e com um som vexaminoso, em que mal se podia ouvir a voz do cantor Coutinho Glover. Música As principais atrações da noite foram a cantora baena Ivete Sangalo e a intérprete americana Beyoncé Nouros. A Ivete Sangalo, na verdade, não tem repertório. O que ela faz é trilha comercial para a venda de abadá. Então, é um show fraquíssimo, em que o ponto alto dessa breguiça foi uma homenagem ao cantor Fred Mercury, do grupo Queen. Em determinado momento, a Ivete cantou Love of My Life, que foi uma música que o Queen interpretou no Rock in Rio de 1985, e intercalou com imagens desse show. Música Mrs. Carter's Show, o título faz referência ao nome verdadeiro de Jay-Z, o marido de Beyoncé, lembra muito as superproduções do Michael Bayle. Sim, aquele cineasta de Transformers. Visualmente, é deslumbrante. O problema está no conteúdo. São tantas trocas de roupa, são tantas quebras de ritmo, e isso acaba cansando o espectador. Não cabe ao que você não tenha obtido uma resposta positiva da plateia. Sucessos como Love on Top e Crazy in Love realmente levantaram o público que estava afim daquilo, ver uma cantora de soul music no auge da sua fome. O problema é que são. pequenos pontos positivos numa apresentação que em determinados momentos chega a ser enfadonha. E, convenhamos, a gente esperava muito mais de Beyoncé. Música e a gente esperava muito mais de друзos� attraction, o segundo que encana! o segundo tempo todo